E Juros Simples é assim! Capital, taxa e tempo, a matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. E da sua também, com certeza, da nossa, de todos nós, porque não tem para onde correr. Matemática é vida, né, gente? Então, falando de juros, a gente trabalhou um pouquinho, né? A parte fez alguns exemplos, mas vocês viram que muitas das vezes pede o capital, mas às vezes pede tempo, às vezes pede taxa. A gente fez um exemplo de cada um. Um pedido de juros, um pedido de capital, outro tempo, outra taxa. Então, assim, vai de acordo com o exercício, né? Também, um montante. Verdade? E fizemos uma que tinha taxa anual, taxa ao dia. Então, às vezes a taxa e o tempo vão ali sempre, um pedindo, acompanhando o outro. De boa? Na lagoa, então é hora de revisão. Olha lá! Quando a gente fala da parte 2 de matemática financeira, trabalhamos os juros simples. E aí, como é que ficamos? Bom, juros. Juros é o valor que vai render um capital aplicado a certo tempo. Então, juros tem uma relação direta de dinheiro e tempo. Não esqueça disso. Juros é uma conexão direta de dinheiro e tempo. Claro que, para eu saber quanto vai ter de juros ali, eu preciso saber qual é a taxa. E aí já temos a formulação da fórmula de juros simples. Capital, taxa e tempo. Esses são os três elementos que compõem a nossa fórmula de juros simples. Lembrando que juros pode ser o rendimento de um dinheiro aplicado numa poupança. Juros pode ser o valor pago pela multa no atraso de uma parcela de algo que eu comprei. Juros pode ser o valor cobrado por uma entidade financeira ao me emprestar um dinheiro. Juros pode ser o valor que eu pago de acréscimo em um móvel ou imóvel que eu adquiro. Tudo isso é juros. Beleza? E aí? Então, aqui tem o mapa mental para a gente fazer uma conexão com tudo que a gente já falou até aqui. E esse mapa mental ficou legal por um detalhe. Olha só. Do lado direito, ou o lado esquerdo de quem está olhando, nós temos ali as definições precisas de capital, taxa, tempo, juros e montante. Então, capital é o dinheiro que vai ser investido barra aplicado. Taxa é a porcentagem que é aplicada no capital inicial. Juros, tempo. Tempo é o período que o capital vai ficar aplicado, investido. Juros é o valor que o capital rende ao ser aplicado a uma taxa por um determinado tempo. E o montante é o valor que vai ser resgatado após esse tempo. Então, ficou bem legal porque esmigalhou tudinho direitinho todas as definições dos termos das fórmulas que nós usamos. Para você que quer deixar essas definições de lado, o lado esquerdo agora é bem completo, porque nós temos ali a fórmula do juros simples, nós temos a fórmula do montante, nós temos um exemplo e nós temos o mais importante. Se a taxa estiver ao mês, então o tempo também será ao mês. O mesmo vale, se estiver ao ano, a taxa vai ser ao ano. Se estiver ao dia, vai ser ao dia, trimestre, trimestre, bimestre, a taxa e tempo andam de mãos dadas. Elas se acompanham, elas se complementam. Muito bem. E quando a gente fala em dar exemplos, né? Aqui a gente vê um exemplo rapidinho aqui, né? Num juro aqui, fazendo o mesmo, cálculou com as fórmulas, fez de um jeito aqui mais simples, depois fez usando o j igual a cite aqui. Beleza? Então, sempre focando nesse detalhe, né? A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, ou seja, o mesmo período. Se está em meses, tudo em meses. Se está em ano, tudo em anos. E assim tem que ser, acontecer dessa forma. Beleza? E é claro, né? Agora é com vocês, porque a gente vai... Lançou as opções aí, né? Como que é? A gente trabalhou, fez a revisãozinha com vocês, mas agora é a sua parte. Não, mas não esqueçam do jeito de deitado eu sou tudo, cortado no meio eu sou nada. Ah, é. Não esquece. Quando você me vira de lado eu sou tudo. É tudo. Quando me corta no meio eu sou nada. É isso aí. E está com vocês também, beleza? Já, já a gente volta com as correções. E continue nos assistindo. Estamos de volta. Fácil, né? Fácil, fácil. Eu acho que está legal. Está legal. Matemática financeira eu me amarro. Só gosto mais de geometria. Se bem que o segundo ano, o segundo ano a gente vai vendo os nossos conteúdos, é bem gostoso. Bem gostoso. Tirando a parte ali que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, análise combinatória, probabilidade, que vai ser esse ano bem mais trabalhado, vai ser um negócio bem mais gostoso. Tirando essa parte que é gostosa, mas é um pouco mais complicada e tal. Mas o resto é muito legal. O geometria, então, no segundo ano é tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. Vamos lá, se é tudo de bom, vamos fazer as resoluções das atividades. Olha lá. Então, questão de número 1, na telinha. Bora ver. Qual o valor do juro simples correspondente a um empréstimo de R$ 12 mil pelo prazo de 24 meses, sabendo que a taxa cobrada é de 5% ao mês? Beleza. Então, vamos lá. Vamos anotar os dados, né? Vamos fazer desse jeito, beleza? Olha lá. Vamos ver direitinho. Quem é o capital? Capital, R$ 12 mil. R$ 12 mil. Tempo? Tempo é 24 meses. A taxa? Taxa é 5%. Ao mês. O que ele está querendo? Juros. Então, ele quer o J, né? Vamos botar o J aqui em cima, para a gente poder trabalhar com a taxa aqui embaixo. Vamos lá. A taxa é 5%. Então, 5 por? Sim. Vai trabalhar com a nossa fração. Fica mais fácil. J igual a CIT, né? Então, o juro eu quero saber. O capital é R$ 12 mil. A taxa é 5 por 100. E o tempo são 24 meses. Vamos fazer o trabalhinho agora de cortar os zeros. Facilita a nossa vida. Corta, 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 corta. Ficamos com, então, 120... Ah, mudei o azul, mas tudo bem. Vezes 5, vezes 24. Certo? Bom, 120 vezes 5 dá R$ 600. Aham. R$ 600 vezes 24, vai dar R$ 14.400. R$ 14.400. Toma, Lê. Opa. Deixa eu dar uma arrumada. É juros demais. Isso, é por isso que tem que ter cuidado, né? R$ 14.400. R$ 14.400. Se pedisse um montante, a gente tinha que somar isso com os R$ 12 mil, né? Isso. Por exemplo, aqui, essa questão aqui é bem legal, porque se fosse a compra de um carro, por exemplo, o financiamento de uma moto, com essa taxa de 5%, você ia pagar R$ 26.400. É o dobro da moto, mais que o dobro. Que dividido em 24 parcelas, olha só, ia ficar exatamente parcelas de R$ 1.100. Então, uma lê. É, não é brincadeira, não. Vamos para a questão de número 2? Vamos. Bora lá? Na questão de número 2, diz o seguinte. Qual o capital que a taxa de 3%... Vamos anotando já, né? Capital. A taxa de 3%, ou seja, 3%, né? Isso. Tá? Ele quer o capital, né? O capital. Então, interrogação. Rende R$ 1.800 em 5 anos. Ah, então deu juros agora. Deu juros. R$ 1.800 foi o rendimento, é o juro, né? Isso. E o tempo foi de? 5 anos. Só que a taxa está ao mês. Ah, a taxa está ao mês? Então, é mais fácil transformar anos em meses ou meses em anos? Anos em meses. Anos em meses, né? Então, 5 anos. Um ano tem 24... Um ano tem 12 meses. Um ano tem 24 horas. É, eu já ia dizer. Um ano tem 24 horas. Um ano tem 12 meses. Então, 5 anos seria 5 vezes... 12. 12. 5 vezes 12... 60. Opa. Vou melhorar aqui. 5 vezes 12, 60 meses. Então, é esse 60 que eu tenho que usar no cálculo, né? Certo? Certo. Então, vamos lá. J igual a CIT. J igual a CIT. Quem é o juro? R$ 1.800. Tem que substituir cada coisa no seu lugar. Quem é o capital? Não sei. Não sei. O nosso coisa? 3%. A nossa taxa? 3%. E o tempo? R$ 1.800. Ai, ai. Corta aqui, corta aqui. E vamos lá. Agora, a gente vai ficar com R$ 1.800. A gente pode passar o 10 multiplicando, se a gente quiser? Né? Tá dividindo, passa multiplicando, né? Vezes 10 vai ser igual a 3 vezes 6. 18 vezes o capital. R$ 1.800 vezes 10 é só que a gente sentar um zero, né? Só que a gente sentar um zero. E já podemos dividir pelo 18, que vai dar a C. Quanto, então, vale o meu C? R$ 1.000. R$ 1.000. Se você aplicar R$ 1.000, fizer um investimento de R$ 1.000 a uma taxa de 3% ao mês e deixar esse dinheiro guardado durante 5 anos, você vai ter de juros R$ 1.800. R$ 1.800. Fechou. Beleza. Tranquilo também, né? O cuidado estava onde? Em transformar anos em meses. Não. Podemos colocar aqui nesse lugar o 5, porque aí vai dar ruim. Tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Até aí tudo bem? De boa? Vamos para a questão de número 3. 3. Renato pediu R$ 6.000 emprestados para pagar depois de 5 meses a taxa de 3% ao mês no regime de juros simples. Ao fim desse período, Renato deverá pagar de juros R$ 180, R$ 360, R$ 450, R$ 455 ou R$ 900? Beleza, beleza, beleza. Só calcular os juros, né? Só o juro? Só o juro. Então tá. Então vamos lá. Vamos direto aqui já, por causa do espacinho, né? Juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Ele quer os juros, né? Vai lá. Quem foi o capital? R$ 6.000. R$ 6.000. Pulamos só a primeira etapa de anotar os dados. Quem é a taxa? R$ 3%. R$ 3%. R$ 3 por 100. Ah, e o tempo? R$ 5 meses. R$ 5 meses. A taxa tá em meses? Tá. O tempo tá em meses? Então fechou, beleza. Podemos já fazer o nosso corte dos zeros aqui. Ficamos então com? R$ 60. R$ 60 vezes... R$ 3 vezes 5? R$ 15, né? R$ 60 vezes 15. Dá R$ 900, né? R$ 6 vezes 15? R$ 90. Acrescenta um zero. O juro foi... É porque dá R$ 600 mais R$ 300. Ele tá querendo só os juros, então a alternativa letra D. D. E. E. Marquei o E e falei D. D de, né? De Deus. Muito fácil, né? Bacaninha essa. Como é que é o nosso... Brincando com os números? Ah, é o do NEC? Tá, entendi. Lembrei. Deitado, em pé, cortado. Se liga no Enem. Vamos lá? Última perguntinha da nossa aula de hoje. O Se Liga no Enem, uma questão aí do Enem mesmo, né? De 2022, a questão 136. Bora ver. Em janeiro de 2013, foram declaradas 1,794,272 admissões e 1,765,372 desligamentos no Brasil. Ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego. Olha que legal. Ele deu os números e já fez a subtração entre os números, já fez a conta. Sim. Beleza. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75% quando comparado com o mesmo período de 2012. Então, aqui ele deu a informação e olha, pelas informações lidas aqui no texto, é uma questão de porcentagem, não vai ter juros simples nessa questão aqui, foi bem simples e pela informação aqui nós temos o seguinte, olha, esse número aqui equivale a uma redução de 75%, então quer dizer, esse número aí é 0,25, que quando a redução não é 1 menos a taxa de redução, vai ficar 1 menos 0,75. Ah, o 0,75 do 75%, né? Isso, então vai ficar 1 menos 0,75. 1 menos 0,75, que resta... É igual a 0,25. 0,25. E 0,25 é 25%, não é? Com certeza, 25%. Ah, então quer dizer que 25% é 28.900, que lembra? É, 28.900, isso já é o 25%. Aí como ele quer saber quanto, de acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi. Ah, então é... 28.900, né? Isso. Aham. Então ele quer saber 100%. Ele quer saber... Regra de 3? Pode ser? Mas 25%, você multiplicar por 4. Ah, é, um quarto, né? Então assim, o 100%, mas a gente já faz aqui, mas a gente faz assim, ó. O que que faz o 25 pra chegar no 100? Multiplica por 4. Então pra chegar aqui, eu também vou multiplicar por 4, que vai dar o valor que eu preciso aqui. Então é 28.900 vezes 4. 0, 0, 36 vai 3, 32, 35, 8 com 3, 11. Só pode ser o 115.600. Isso, 115.600. Olha só que legal, uma questão que só precisava interpretar. Interpretação. Usamos ali o fator de redução. Joinha? Tranquilo, né? Deem uma pensada aí. Essa aí, claro, né? Como é uma questão do Enem, todo aquele contexto, aquela leitura, interpretação. Mas que você fazendo uma leitura bem bacana, você vê que não é bicho de sete cabeças e tira de letra, né? 25% é um quarto, né? Então é 4 vezes menos. Ou seja, o 100% vai ser 4 vezes mais. Tem que multiplicar por 4. Certo? Beleza, certinho. Legal, legal, né? Certinho, certinho. Top das galáxias. Mas vocês viram que também tem as questões que caem aí no Enem, né? Abordando esses assuntos de matemática financeira. Aliás, a matemática financeira acho que é um dos top 5, né? Dos 5 conteúdos que mais caem no Enem. Isso. É por causa da porcentagem, né? Gráficos, tabelas, tudo isso aí. E você vê aqui, ó. É uma questão simples, olha só. Questão bem simples. Nós usamos só mesmo a questão da lógica. Até colocamos aqui o fator de aumento pra você entender o 25%. Mas nem precisava. Mas nós colocamos pra você entender. Porque é uma aplicação. Mas pela lógica, se aquele número representa uma queda, quer dizer que diminuiu. Então aquele número só é 25%. Pois é. Brincando com os números, vamos lá resolver a situação daquele o que é o que é. Vamos pensar. Olha lá. O que é o que é? Quando você me vira de lado, sou tudo. Quando me corta ao meio, não sou nada. E aí? Quando me vira de lado, sou tudo. Quando me corta ao meio, não sou nada. Bom, eu sei que na matemática, na matemática, o nada é o zero. Ah, verdade. O nada é o zero. E o tudo é o infinito. Ah, é o infinito. Então, já sei. O número oito, não é? O número... O número... Eu não sei falar o oito. H. 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 O número oito. Por quê? O número oito. O número oito, porque o oito, se você deita ele, ele vira o infinito. Mas se tiver em pezinho e cortar, ele vira zero, né? É verdade. A resposta ao número oito. Beleza. É, mais ou menos essa, né? Eu gostei, gostei. Eu já identifiquei de cara, mas... Não, vocês viram? Não, é mais ou menos essa. Gostei, gostei. Mais ou menos, mas eu gostei. Ai, ai. Beleza, galerinha. Galera do grupo, muito bem. A gente finaliza a nossa aula. Muito top, né? Fechamos aí, então, a parte de juros simples. Então, estamos enterrando. Mas, na próxima aula, a gente vem aí com o juro composto e aí a gente complementa a nossa paródia, complementa os assuntos. Já de antemão, a gente já disse para vocês que o juro composto é um juro que já foi falado, né? Que se usa em rendimento mais, né? No dia a dia, hoje, se usa mais porque ele é de longo prazo, né? Ele tem um rendimento maior, ou seja, o juro simples é mais fácil de calcular mesmo, porque o juro composto, ele vai ter um detalhezinho lá, que é o tempo no expoente. É, mas quando cai nas avaliações externas, ele dá o valor da potência, então fica muito fácil. Ah, então pronto. Não precisa nem sofrer. Não, o que é isso? Juro simples e juro complexo. Juro composto, né? Beleza, então? Ficamos por aqui, mais uma aula bacana, mas a gente espera vocês na próxima. Fica aqui aquele beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.